Boa tarde a todos os irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a irmã Vanessa de Três Lagoas. Eu venho aqui deixar meu testemunho em gratidão a Deus pela cura do meu filho Daniel. Meus irmãos, há um tempo atrás meu filho passou mal. E ele foi perdendo a cor, ficando roxinho, meio molinho, meio assim, não respondia nada. E eu entrei em desespero, só sabia chorar. E graças a Deus ainda minha irmã Ana Paula estava aqui comigo. Ela me deu um suporte. Eu creio que também foi Deus, porque eu fiquei muito desesperada. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu gritava, falei pra ela, tenta falar com o pastor, liga o pastor. E até que ela conseguiu, meu filho ficou roxo, sem cor, ficando roxinho. Aí ela deitou ele na cama e o pastor, ela conseguiu falar com ele. E aí o pastor começou uma oração. E ela colocou o pastor orando no ouvidinho dele. Ele até sorriu. E graças a Deus, depois da oração, ele foi voltando. Mas... E assim, ele ficou bem. Graças a Deus, mas... E a gente ficou com aquela dúvida, né? Meu Deus, o que aconteceu? Por que ele ficou assim? A minha irmã é realmente... Vai no médico só pra ver o que foi aquilo, né? Porque... Pra tirar suas dúvidas. E aí eu fui numa médica, ela me pediu um eletro. E devido a saber o histórico da minha família, ela conhece meus irmãos, minha mãe. E meu irmão e minha mãe, eles têm um problema de epilepsia. Eles têm a convulsão. A minha mãe, graças a Deus, faz 20 anos que não dá nenhuma crise nela. Como eu creio que Deus também já curou. E creio que Deus vai curar meu irmão. E nesse eletro, constatou uma alteração no cérebro do lado esquerdo, como significa epilepsia. E aí, a gente entrou em desespero. A médica mandou ir pra Rio Preto, na neuropediatra, já pra fazer o tratamento. E eu pedi uma oração. Meu esposo pediu uma oração pro pastor Luiz orar por ele, que a gente estaria levando ele em Rio Preto, nessa neuro. E o pastor Luiz orou, uma oração ungida, poderosa, neutralizando toda a enfermidade genética, que ele não tem nada. E ele falou, Danielzinho, não tem nada. Numa certeza, assim, sabe? Uma calma. E meu coração também, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele não tem nada. E fui lá nessa médica, só que como deu positivo, o exame lá, ela já entrou com medicação. Mas mesmo assim, meu coração não queria dar esses remédios pra ele. E aí, eu peguei, acabei dando, duas semanas. E um dia no culto, com a palavra da leitura da Bíblia, meu esposo, gente, tava vindo embora. Ele, Vanessa, eu senti tanto que Deus falou comigo. E tem mais. Suspende o remédio do Daniel. Não vamos dar. Deus já curou ele. Eu falei assim, eu também não tô querendo mais dar esse remédio. Meu coração tá pedindo pra eu não dar. Enquanto não saísse o resultado dos exames. Porque é muito ruim dar esses remédios. Ele fica muito molinho, remédio forte, controlado. E aí, eu peguei e a gente parou de dar. Quando foi agora, a gente voltou no retorno pra pegar todos os exames. Eu fiz um eletro, um outro eletro e uma ressonosa. E os dois deu negativo, deu normal. E para a honra e glória do meu São Jesus Cristo, eu creio que Deus já curou o meu filho. Para a médica, não. Ela quis nos assustar, falando que se a gente optou pra não dar os remédios, parar com o tratamento. Mas se vim dar uma segunda vez. E não é porque o eletro deu normal que seria possível que ele não possa ter uma concussão. Não possa ter o problema. Porque devido ter um grau parentesco muito próximo. E eu falei, Giovanni. Ele depois falou pra mim, você viu a médica? O que foi aquilo? Parece que ela queria que o menino tivesse. Eu falei, Giovanni, você não entendeu aquilo? Ela não crê em Deus. E ela tinha que explicar do jeito dela, né? Como ela não quis falar pra gente que deu normal, mas é possível que ele possa ter. E se você optou pra não tratar, se dá a segunda vez, vocês não adianta. Vai ter que tomar o remédio. Daqui seis meses vocês retornam a fazer o exame. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que a gente vão fazer. E meu filho tá curado, ele não tem mais nada. Deus abençoa todos, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tô fazendo. E eu tô fazendo.